Passion Garro V10 agora aqui na Jocolim porque eu estou na Globo Renault A Globo Renault que preparou para esta semana um pacote de ofertas incrível Para você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro Ou quem sabe um seminovo com a qualidade dos seminovos da Globo Renault Bom dia Augusto Cesar e vamos vender mais Bom dia, é isso mesmo, estamos começando o mês de abril com grandes negociações com a fábrica A gente conseguiu excelentes preços e a gente vai te passar agora Olha só a primeira super oferta do mês de abril Nós temos para você para esta semana aqui na Globo Renault Renault Captur com preço de nota fiscal de fábrica mais taxa zero em 36 vezes 36 vezes, me fale desta promoção Augusto Então, olha só, a gente conseguiu um lote exclusivo com a fábrica de Captur Que nós vamos conseguir fazer o preço que nós pagamos para eles Então você vai pagar o preço de fábrica É um grande diferencial e ainda tem 36 vezes sem juros É um grande negócio Vem aqui, super avaliação no seu carro A gente vai fazer a melhor negociação Para esta semana, aqui na Globo Renault Tem também o Renault Kwid, o carro mais vendido da categoria Onde você vai dar mil de entrada Mais parcelas de 899 899 na parcela É o carro mais vendido da categoria, Augusto Isso mesmo, Fabio Ele é o carro mais vendido da categoria E esse carro, ele é completo Ele tem ar-condicionado Tem direção elétrica 4 airbags Vidros elétricos Travas elétricas Um porta-mala de 290 litros Muito generoso Isofix 3 anos de garantia E a parcela é 899 E a entrada é mil reais Mil reais de entrada e parcela de 899 Aqui na Globo Renault Tem também o setor dos seminovos E nos seminovos Nós preparamos para você Esta super oferta Ford Fiesta Hatch Este é o modelo SE Motor 1.6 É um 2015 A FIPE é 36.900 Aqui nos seminovos da Globo Renault Na promoção por 34.900 Apenas 34.900 Tem também este Jetta 2.0 O caminhão automático Bancos em couro Com teto solar O anadeira 2.014 Por 53.900 Só 53.900 Para fechar as ofertas Nós preparamos para você Nos seminovos da Globo Renault Este Ford Focus SE 2.0 Câmbio automático Bancos em couro 2.016 A FIPE é 58.900 E aqui na super oferta Por 54.900 E além destas Tem muito mais ofertas Aqui na loja Augusto Isso mesmo A gente está cheio de ofertas Esse mês de abril Nós recebemos um comando Da nossa diretoria Não perca negócio Não perca negócio Vem pra cá Quer trocar de carro Na melhor oferta Então vem pra cá Tchau 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 Tchau